Agora olha que notícia boa, tem chuva vindo por aí, acredite se quiser, e já tem gente apostando na data. Depois de meses falando de seca, calor e baixa umidade, em breve vamos respirar aliviados. Calma, a primeira chuva deve cair a partir do dia 20 deste mês. Pelo menos essa é a previsão do IMED, uma previsão otimista. Quem saiu de casa nesta quarta-feira já notou algo diferente no ar de Brasília, que o vento aumentou e trouxe um pouco mais de umidade, diminuindo a sensação térmica, pode ser já a chuva que está a caminho. Nesse momento os termômetros de Brasília marcam 25 graus e a umidade do ar está em 36%. Vamos ver o que o IMED tem a dizer sobre essa possibilidade já de chuva nos próximos dias. Tem uma data certa, olha vai acontecer dia 16, vai acontecer dia 17, dia 20, não, não tem uma data certa. Dentro desse intervalo de 15 dias é que pode acontecer uma chuva sim. Isso aí sempre aconteceu um episódio, houve poucos meses que não aconteceu esse episódio de chuva, por isso que a gente está na expectativa que essa chuva deve vir a acontecer sim, na segunda quinzena de setembro. Tentendo. 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 Tentendo.